Ela é formada em piano e percussão, leciona na Universidade Federal do Paraná, é pós-doutora em estudos linguísticos e pós-doutoranda em literatura irlandesa. Dona de uma descrição cativante e texto contundente, essa escritora curitibaníssima já tem 15 livros publicados. Nossa Senhora daqui, o romance baseado em fatos reais ou na imaginação da autora Lucie Collin? Ah, é ela que vai nos responder. Tudo bem, Lucie? Tudo bem, Silvana. Bem-vindo ao programa Autores Paranaenses. Muito obrigada. Então, este é o seu segundo romance e ele veio de onde? Dessa inspiração em vida real ou em fatos imaginários? Então, Simone, acaba que um ficcionista mistura esses dois elementos. Eu vou usar o título para explicar o que é que tem de pura imaginação. Nossa Senhora daqui fala de um lugar ficcional, claro que se chama aqui, mas os leitores já estão descobrindo no que é que eu me baseio. Ele fala muito de uma cidade em que vive a protagonista, que é a Frau Homera Kortmann, que é uma senhora alemã, que acaba sendo como se fosse uma grande avó ou uma grande bisavó de todos os personagens. No entanto, as histórias vão, ao longo da narrativa, elas vão se esgarçando e chega um momento que o senhor já não consegue voltar a essa referência maior. Então, esse aqui é o nosso lugar. Eu acho que quem é do sul, principalmente, vai identificar certas características, embora ficcionalizadas, são muito próximas à nossa realidade aqui do sul, de Curitiba, talvez. E a Nossa Senhora, enfim, é essa figura, essa grande avó, que é muito comum aqui, principalmente, como eu falei, das famílias do sul, que nós tenhamos algum parente mais próximo, até avô, bisavô, que seja estrangeiro. Então, nós brincamos com todo respeito com essa realidade, que é a realidade de muitos nós, enfim. E para quem já te acompanha, para quem gosta do seu trabalho, 15º livro, 2º romance, encontra um pouco dos teus poemas, dos teus contos dentro deste romance? A gente vem sempre num contínuo, né? A gente vem numa construção e cada escritor acaba, pelo menos busca muito, não sei se consegue, né? Então, vamos, assim, pensar nessa possibilidade de que realmente representa, como se fosse uma personalidade literária que você vai tentando desenvolver. Então, é assim, eu comecei escrevendo para teatro, escrevi seis peças, isso lá nos idos de 1984, já faz mais de 30 anos que eu publico. E depois passei para poesia, publiquei meu primeiro livro, justamente em 84, era um livro de poesia, algumas publicações de poesia, passei para ficção, curta, para os contos, e também tenho alguns livros de contos. E aí, tenho, como você falou, esse é o meu segundo romance, tenho um outro romance anterior, voltei para poesia recentemente. Então, é assim, tem um pouquinho de cada... Fica transitando, transitando. E, naturalmente, conforme a tua pergunta, eu espero mesmo que nesse livro tenha um pouquinho de cada momento, né? Dessa minha trajetória. E tem aqui um livro que eu estava olhando antes, que faz uma ligação bacana da tua formação, com o pianista, o percussionista, com a literatura, e você traz um pouco de tudo isso, dedilhando as letras, digamos assim. Então, é aquela história individual, eu passei, eu tive uma formação, inclusive cheguei a ser profissional da área da música. Então, é claro que você vai carregar as histórias e as experiências. E eu fiz esse livro, que se chama Vozes no Divertimento, brincando com a forma musical divertimento. Então, as histórias, elas têm, não só as histórias, assim, tematicamente, mas são elementos que a gente percebe da maneira como eu escrevo. Eu gosto muito de trabalhar com a sonoridade, não só na poesia, com essa mescla de características, um pouquinho da poesia, um pouquinho da música. Acaba que essas linguagens, elas são muito próximas, né? Como separar poesia de música, enfim. Então, eu acho que vem da minha própria formação, e não só nesse livro. Eu acho que isso se espalha, vai impregnando, né? Todo o meu fazer literário. Tem, assim, livros seus que são tidos como uma literatura muito gostosa de ler, mas essa literatura aqui é muito boa de ler, ela tem uma técnica muito apurada. Isso dá trabalho, não parece, mas é um texto, quanto mais simples, parece que mais trabalho dá para escrever. Eu acho que na literatura, claro, a gente tem uma noção que você escrever, é puramente, né, você combinar ali as frases com um fluxo, não é bem assim. Se você compara a linguagem literária com alguma outra linguagem artística, a gente vê que, por exemplo, vamos pegar um músico, o músico, ele tem anos na sua formação de dedicação. Se você estuda um violino, você vai praticar aquilo. E o resultado que você obtém nessa prática é de anos, né? Anos de estudo. Enfim, na literatura é a mesma coisa. Você tem, né, por trás do que aparentemente parece mais simples, porque, enfim, você trabalha com as palavras e as palavras são cotidianas. Mas por trás sempre existe uma maneira, não é, de falar. E eu acho que tem peculiaridades em cada voz literária, cada escritor, ele vai também, como eu disse anteriormente, ele vai construir isso, ele vai desenvolver, não é, essa sua expressão. Então, realmente, tem todo um passar também por esse lado técnico, né, de domínio formal, enfim. Mas depois, o bacana é quando é assim, quando você já, também já superou esse momento da tua formação e aí você escreve livremente. Mas estarão indutidos todos esses elementos formais, não é? Está tudo ali, não é? Você já está nessa fase. Ah, espero que sim, mas é. Que está livre, mais liberta, com menos preocupação. É, assim, eu sou considerada uma experimentalista, né, esse exercício é muito bom, muito ruim, enfim. Eu sempre gostei de levar a linguagem para limites, tentar trabalhar dentro desse limite. E aí, eu preciso muito de uma combinação, que é o meu texto com um leitor, que queira muito decodificá-lo. Então, não é, né, eu fiquei bem feliz quando você disse, não é, que a minha literatura é prazerosa, enfim. Espero que seja, porque é mesmo um pacto. Os meus leitores, eles, via de regra, tem, ou o leitor, enfim, que terá essa fruição do meu texto, eu preciso muito dele, que ele esteja comigo justamente para ver quais são essas brincadeiras, quais são esses jogos, não é, de linguagem também, de estrutura. Enfim, eu preciso muito dos leitores comigo. E tem tido esse retorno na conversa informal, durante os lançamentos dos livros, porque também tem isso, né, o autor, ele tem esse contato com o leitor. Ah, sim. É, tem uma coisa muito importante, que às vezes eu escuto, assim, novos escritores, né, jovens, enfim, alguém começando uma carreira, tentando iniciar uma carreira, e fala, não, eu escrevo só para mim, ou... Isso não existe, a gente escreve para o outro e precisa muito. desse outro. Enfim, depois de 30 anos aí na estrada, a gente, claro, tem muitas alegrias. É um processo demorado, não é, que você projete, sobretudo pelas características da minha literatura, né, ela não é uma literatura, assim, tão simples, não é. Enfim, mas ao longo desses 30 anos, me alegra muito ver agora, né, nesse romance novo, que foi lançado recentemente, eu já tenho recebido retornos que vão, assim, desde... Ah, nossa, eu ri tanto com o seu livro, aquelas histórias, eu ri do começo ao fim. E ontem, inclusive, alguém me mandou um e-mail e me disse, olha, eu chorei muito com o seu livro, então eu fico feliz, porque você tem um... Desperta esses sentimentos. De provocação, não é, de você, enfim, despertar justamente essas emoções, por mais dispares que elas possam parecer, enfim, é esse trânsito emocional que a gente acaba gerando, me alegra muito, claro. Eu te fiz aquela pergunta antes, até porque, por ser professora da Universidade Federal do Paraná, muita gente deve perguntar, mas, você diz, ah, eu quero começar a escrever, como é que eu faço, como é que você consegue? Olha, essa pergunta, essa consideração sua, ela tem muito a ver com o que eu disse antes, em relação à formação. Um bom escritor, ele precisa, não é só você ler, ouço, né, você precisa amalgamar todas essas experiências. Muita leitura, mas muita prática também. Você tem que escrever, escrever e sempre. Então, é assim, tem muitos jovens autores aparecendo, numa literatura, nós conversávamos sobre a literatura paranaense, como é exuberante, como temos nomes importantíssimos e novos talentos aparecendo, isso é muito estimulante. A gente tem uma, tem toda uma linha de frente, não é, dando continuidade a essas vozes anteriores que nos legaram coisas importantíssimas, não é? Então, é mais ou menos isso, é uma combinação, basta a vontade e solta lento para você escrever. Tem todo um investimento que passa, sobretudo, pela prática. E como é viver só da escrita? Há como aqui no Paraná? Olha, alguns conseguem, né, são exceções. Nós temos o exemplo máximo do Dalton Trevisan, que é um dos grandes gênios da literatura, não só mais paranaense, nem só nacional, como internacional. Mas, eu digo, eu acabei tendo essa felicidade, porque como eu sou professora de literatura, então eu posso dizer que eu vivo de literatura, não da minha, mas da literatura dos outros. Mas, enfim, eu acho que sim, a gente tem que pensar que você vai se profissionalizando e que tem toda uma relação com a tua produção, que você espera, enfim, que as pessoas entendam qual é a sua perspectiva e aquela coisa assim, ai, poxa, eu sou artista, por favor, me perdoe, né? Isso é coisa do século XIX, em que a arte... Acho que a arte vem sendo valorizada, não na medida em que gostaríamos, mas isso passa por outras condições que fogem um pouco a condição imediata de escrever. E acho que a gente vai conquistando certos espaços. Agora, viver, viver de literatura, talvez dando aulas, tem que ser uma combinação de coisas ligadas à literatura. E essa tua personalidade, ela acaba passando, sendo interessante na hora de escrever, porque você é uma pessoa discreta, como já foi falado ali nos seus livros, e isso é coisa do paranaense, isso é seu, isso veio da sua família, veio da sua educação, como é que é? Olha, claro que aqui nesse romance tem elementos autobiográficos, não é? Então se configura esses traços, digamos, ou marcas, né, de uma curitibana. Eu sou uma combinação de uma família muito tradicional, não é? Que é a família do meu pai, que está em Curitiba há mais de 300 anos, desde que Curitiba era a vilinha de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, com a família da minha mãe, que é uma família de mineiros, que são muito alegres, enfim. E eu acho que eu consegui aí misturar essas duas, né, esses dois, duas características, né, meio regionais. Mas o curitibano, realmente, ele é muito fechado, por conta até do nosso clima, da nossa formação, tem a coisa da várias etnias, a gente tem várias justificativas para essa coisa sisuda, que é o curitibano. Então, claro, eu não posso escapar disso, a gente sempre fala do nosso lugar. Mas o discreto nem sempre é sisudo, né? Exato. O discreto me chama mais atenção, muitas vezes, tem muito carisma também, né? O que eu sempre gosto, assim, de marcar, é que existe uma certa, vou usar esse teu comentário. Existe uma certa preocupação, assim, porque a arte, ela tem que ser uma expressão de grande dor, de grande tristeza, de grandes dramas, não é? Eu tenho uma literatura que explora também outras possibilidades de que, através do irônico, do fracasso, do patético, a gente possa também rir das nossas próprias limitações. Então, tem algumas coisas supostamente, assim, ao longo da minha obra, supostamente engraçadas, mas que tem aquela tensão da reflexão, não é? E eu concordo com você, nem sempre é o discreto é o sisudo. Às vezes, esse discreto, ele também tem esse saldo, não é? Ele tem esse espaço para o irônico, para a reflexão, enfim, para uma condução de reflexão, que seja mais filosófico, não é? E não necessariamente através, exclusivamente, do dramático, não é? Pode ser também do tragicômico. Eu gosto muito de brincar, assim, com situações que, aparentemente, são engraçadas, mas aí você vê que, que bom, estamos rindo de nós mesmos, né? Então, essa é a nossa dica de leitura de hoje, e para os próximos trabalhos, você primeiro prefere se focar, focar só no que você está divulgando agora, ou você já consegue fazer isso tudo ao mesmo tempo, ou prefere guardar para você? Como é que é esse teu processo? Não, eu estou trabalhando num novo livro, que vai ser de contos, mas agora a gente está aqui no calor da obra, né? No frescor aqui do lançamento, é um momento muito interessante, que você, aí é um outro momento, né? Quando você está concebendo o teu texto, é uma experiência muito individual, meio exclusiva. Aqui você está dividindo, então, eu estou nesse momento, né? Das pessoas dizerem, olha, gostei disso, não gostei daquilo, enfim. Então, é como se fosse, assim, uma continuação desse próprio momento de escrever, também faz parte disso, agora eu vou ouvir, não é? Estamos nesse momento, igualmente importante, não é? Como eu disse, esse momento de dividir, escutar o que é que os leitores estão achando. E no teu processo criativo, você costuma, quando tem alguma ideia, faz a anotação, já vai direto escrever, ou coisas ficam guardadas durante anos, e aí você vai mexer depois? Olha, eu não sou muito organizada, assim, até por conta do meu cotidiano, trabalho em várias frentes, e então, eu não sou muito organizada, assim, ah, tive uma ideia, vou, não é? Eu, em alguns momentos, eu sento, vamos escrever, vamos escrever, é meio quando, quando aparece essa oportunidade. Até gostaria de ser mais organizada, mas cada um tem a sua, tem a sua expressão. Tá certo, então, para a gente finalizar, tem algum livro que você indica para ler primeiro, ou não? A gente pode começar por qualquer um deles, e vai adorar. Eu não sei se vocês vão adorar, mas eu vou acreditar que sim, mas eu queria, então, indicar esse livro, que é o mais recente, que está mais próximo da minha maneira de escrever hoje, e também convido a todos, quem quiser, são 15 livros, quem quiser fazer um passeio também pela produção não tão recente, espero que também se divirta. Obrigada pela participação, Lucifer. Obrigada. Ótimo, tudo de bom, boas ideias, muita inspiração. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto